Voltamos aqui com mais um vídeo para a Banca Quadrics e o assunto de hoje será a administração pública. Se vai cair no seu concurso sobre planejamento, direção, controle, ou seja, aqui esse vídeo aqui para você. Então assista esse vídeo aqui até o final, vai estar cheio de dicas e vai se inscrevendo logo, porque esse canal aqui é o que mais tem questões para a Banca Quadrics, é o mais especializado da Banca Quadrics. Não tem outro que tem tantas questões com esse canal, então se inscreva logo para não perder nenhum dos vídeos. Vamos indo agora direto, sem enrolação, para a questão número 1. Questão número 1. O planejamento é a base de todas as outras funções da administração, pois compete a ele a definição dos objetivos da organização e a concepção de planos que integrem e coordenem suas atividades. Isso aí, está certo ou está errado, gente? Pausa o vídeo, responda tranquilamente, depois a gente vem aqui para debater. Pausou? Posso responder? Então vamos lá. O que é o planejamento? No planejamento você vai lá pegar os objetivos, ok, está aqui na tela para vocês, olha lá o que o Sobral falou. Sobral disse que o planejamento é a função da administração responsável pela definição dos objetivos da organização e pela concepção de planos que integram e coordenem as atividades. Ou seja, você vai fazer os planos, você vai fazer todos os objetivos na parte do planejamento. Você vai planejar o futuro. Isso que é o planejamento. Foi isso que falou a questão? Sim, olha lá, um copia e cola lá. Deixei de amarelinho para vocês lá. Planejamento. Definição dos objetivos. Você falou objetivo, já é planejamento. Concepção de planos. Falou de plano, é planejamento. Já vem isso nas outras questões. Plano e objetivo? Está falando do planejamento. Questão aqui certíssima da Banca Quadrics. Questão número 2. É na etapa de planejamento que ocorre o desdobramento dos objetivos organizacionais. E aí, o que você acha? Está certo ou está errado? Resposta está certa. O que eu falei? Falou objetivo. Falou de planos, é o planejamento. Planos e objetivos são planejamento. Olha lá, desdobramento dos objetivos. Não tem nada que falar. É planejamento. Mais uma questão que certa da Banca Quadrics, mas lê aqui, ó. Deixando aqui na tela para vocês, mais completinho o texto aqui. O que que Sobral falou sobre planejamento? Dá uma lida aí. Questão número 3. A direção é a função administrativa responsável pela coordenação de pessoas para um objetivo comum dentro do contexto organizacional. E aí, o que você acha dessa questão? Está certa ou está errada essa questão aqui? Vamos pensar bem. Pausa o vídeo e vamos ver o que que você achou dessa questão. Vamos lá. Direção. O que que seria direção? Você já pausou, já respondeu, né? Já posso falar, né? Direção. Direção conduz o que? Os trabalhos. Ou seja, que é a direção que vai influenciar, orientar e motivar. A direção vai fazer o que? Vai olhar o que lá as pessoas estão fazendo e vai direcionar ela no caminho certo. Você vai orientar elas, pegar o caminho certo, vai coordenar elas para o caminho certo, vai motivar elas para o caminho certo. Ou seja, é isso que faz a direção. Olha aqui na tela que eu deixei para vocês. Olha lá. Conduz os trabalhos para que seja colocado em prática tudo que foi organizado e planejado. Usa a influência para orientar e motivar as pessoas. Está relacionada a liderança, coordenação, comunicação, motivação, relacionamento e interação. Por que eu deixei de outra cor aqui? Porque esse aqui cai bastante. Esse finalzinho que eu falei aqui, de liderança, coordenação, comunicação, motivação e relacionamento e interação, cai bastante na banca quadrícola. Esse finalzinho guarda isso que é direção. Para que as pessoas desempenhem as atividades necessárias à concretização dos objetivos propostos. É isso aí que faz a direção. Então o nosso gabarito aqui está certo. Direção é a função de administração responsável pela coordenação de pessoas. Questão número 4. Direção é a função da administração responsável pela coordenação da ação dos indivíduos no contexto organizacional. É, portanto, interpessoal e está relacionada com a orientação, a motivação e a liderança dos membros organizacionais. Vamos lá. Está certo ou está errado? Fala sobre direção de novo. Está vendo que eu fiz duas questões lá de planejamento, agora duas de direção. Depois pegaram duas do próximo. Sempre assim, juntinha. E agora, qual que é a resposta? Pensou? Posso falar? Vamos lá. Eu falei na passada o que tinha a ver com direção, orientação, motivação, liderança. Não falei? Você vai pegar as pessoas e vai liderar ela para o caminho certo. Vai motivar ela para o caminho certo. Vai direcionar para o caminho certo. Isso é direção. Eu falei isso na questão anterior. E está aqui de novo. Estou usando o mesmo texto. Olha lá. Conduz os trabalhos. Influência. Orienta e motiva. Olha lá. Liderança, coordenação, comunicação, motivação, relacionamento, interação. Então, a questão está certinha. Vê que eu deixei de amarelo aí na questão. Olha lá. Orientação, motivação e liderança. Não. Orientação, motivação e liderança. Isso mesmo. É direção. Mais uma questão da Banca Quadrics. Questão 2020, bem atual para vocês. Certa. Questão número 5. O controle burocrático possui ênfase no alto desempenho e uma orientação dinâmica para o mercado. E as recompensas são baseadas no resultado do grupo ou da organização. E aí, está certo. Pensa direitinho aí, gente. Pensa. Não fica colando, não. Responda primeiro. E aí, respondeu certo? Vamos ver aqui. Está falando do controle burocrático. Agora estou falando do controle. O que seria isso? Controle burocrático. Utiliza mecanismos administrativos e burocráticos com regras, normas, políticas e orçamentos para monitorar e avaliar o desempenho. Falou de controle. E falou lá de uma coisa dinâmica. A questão falou com burocracia e dinâmica. Combina? Não. Burocracia é uma coisa bem fechada e burocracia bem lenta. Não é uma coisa dinâmica. Porque tem tanta regra na burocracia que não fica dinâmica. Então, falou burocracia, não é dinâmica. É uma coisa cheia de regras, normas, políticas de orçamentos. Ou seja, ele monitora demais. Então, não tem como ser dinâmico. Por isso a questão que está errada. Mais um. Viu? Primeira questão que nossa é errada de hoje. Questão número 5. Errada. Questão número 6. A primeira fase do controle consiste no estabelecimento de padrões e critérios para o desempenho. Já respondeu? Já respondeu? Posso falar? Posso falar? Vamos lá. Quais são as etapas do controle? São quatro etapas. Você sabia disso? São quatro etapas do controle? Aqui na tela para vocês tem o estabelecimento de objetivos ou padrões. Já respondeu a questão. Está vendo lá? A primeira fase do controle é o quê? Consiste no estabelecimento de padrões e critérios de desempenho. Acabei de falar. A primeira fase embaixo está aí. Estabelecimento de padrões. Já é a primeira fase. Então está certinho. Mas qual são as outras fases? A avaliação do desempenho. É a segunda fase. Então se você perguntar lá qual que é a segunda fase do controle? A avaliação do desempenho. E a terceira fase? Comparação do desempenho com padrão estabelecido. E a quarta ação corretiva. Então são as quatro fases do controle. Não vai esquecer na hora da prova não, gente. Questão número sete. A comunicação por meio de rede em círculo proporciona uma ênfase no líder e é rápida na influenciação da equipe. E aí? Posso responder? Está fácil? Está difícil? Deixe seu comentário aí. O que você está achando dessas questões? Está fácil? Está difícil? O qual? O próximo vídeo aqui é da Quadrix. Pode deixar aí embaixo para me saber. Aí eu já vou fazer diretamente para o seu concurso. Você fala qual o edital, qual o cargo que você está fazendo. Só põe embaixo que eu vou fazer para vocês. Vamos lá. O que é ali comunicação por meio de rede em círculo? A rede em círculo é aquela que está livremente para comunicar entre as pessoas. Essa comunicação aí, geralmente, quando você está com um problema, ele fica lento. Por quê? Está comunicando entre várias pessoas. Vai ficar bem lento. Veja o que fala aqui no texto. Rede em círculo. Decentralizada. Por que é descentralizada? Não vai direto para o chefe. Vai direto para todo mundo ali. Em que os seus membros podem comunicar livremente entre si. Ou seja, ela é lenta por causa disso. Livremente entre si. Mas existe outro tipo de rede. Tem também a rede em estrela. Essa aqui já é centralizada. Você conversa diretamente com o chefe. Veja só o que fala aqui. Centralizada no líder. Em que cada membro só pode comunicar com o chefe. Viu? Não falei? Cada membro só pode comunicar com o seu chefe. Ela, então, por isso, se tiver algum problema, você comunicou só direto ao chefe, ele vai ter uma solução mais rápida. Não quer dizer que seja certa ou seja errada. Não quer dizer que a solução do círculo seja mais certa ou mais errada que a do líder. Porém, é mais rápida porque você comunicou apenas a uma pessoa. E aquela uma pessoa vai poder te responder mais rápido. Então, para resolver o problema, vai ser o seu chefe. E aí? Gostou? Tem mais questões? Quem quer realmente ter um material completo com mais de mil questões comentadas, resumos, mapas mentais e tudo? Entra aqui no canal aqui embaixo. Está o link aqui no nosso canal. www.concurseironomad.com Lá tem uma apostila da Quadrics com mais de mil questões comentadas, todas comentadas por mim. E tem lá também os resumos, tem mapas, você pega lá tem vários combos com vários preços. Desde quem quer uma coisa mais básica, só questão comentada. Quem quer mais resoluções com exemplos. Por exemplo, a apostila de matemática. São 243 questões só de matemática. E todas elas, e também, além dessas 243, tem vários exemplos. As 243 questões são da Quadrics. Depois tem vários exemplos de matemática também junto. Ou seja, vai dar mais 300 questões se for juntar as duas. Mas o resumo da matemática. Mas o que mais cai em matemática e não cai, ou seja, é bem completo. Mesma coisa de direito funcional, a direito administrativo. Aqui eu ainda tenho que melhorar ainda. A de português, a de formato, faz o primeiro que eu fiz. Então essas ainda não tem o resumo lá nelas ainda. Mas se você quer o material completo, para você passar na Banca Quadrics, fazer uma excelente revisão com mais de mil questões comentadas, entra aqui no site, logo aqui embaixo, e você tem certeza que você vai passar em um ótimo concurso. Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Por quê? Apesar de você não comprar ou não comprar a apostila, aqui no canal tem muito vídeo gratuito para vocês. Vários vídeos gratuitos, sempre serão gratuitos aqui para vocês. Toda semana tem aqui vídeos da Quadrics. E continuarei colocando. Esse ano aqui já coloquei vários de matemática, outros de administração. Vai vir mais de informática, mais direito administrativo. E não esqueça das sub-revisões. Já tem aqui no canal a supervisão de informática, a supervisão de português. Eu ensino aqui em informática, vamos acertar todas as questões da Quadrics de informática no vídeo aqui, supervisão de informática. Tem a de português, tem direito funcional. E eu vou continuar fazendo mais vídeos agora, nesse estilo de agora. Gostou desse estilo? Preferiu o estilo anterior que eu tinha só a minha voz? Diga aí. Eu gosto de conversar com vocês, saber o que vocês estão achando do canal. Por quê? Quem faz o canal é vocês, não sou eu não. E eu vou mudando aqui. Tem gente que fala assim, troca de microfone. Troquei. Comprei um novo. Comprei um lapela novo. Troca de não sei do que. Parece nos vídeos. Eu estou fazendo baseado no que vocês estão pedindo. Eu estou... O canal está melhorando. Pega os primeiros vídeos e olha quando de cá. Tudo que foi mudado, foi opinião, foi dicas de vocês. Continue fazendo isso. Nosso canal tem muita crescência.